O João de Vago Toda manhã o pedreiro da floresta Cantava fazendo festa Aquela que tanto amava Mas quando ele ia buscar um caminho Para construir seu ninho O seu amor lhe enganava Mas neste mundo o mal feito é descoberto O João de Vago viu de perto Sua esperança perdida Cego de dor Tranco a porta da morada Fechando a sua amada Presa pro resto da vida Que semelhança entre o nosso padário Só que eu fiz o contrário Do que o João de Vago fez Nosso Senhor me deu calma nessa hora A ingrato eu fui pra fora Pra onde andeu Não sei Be... A continuação da vida A kuidarea